Fala aí, meus queridos massas, tudo bem aqui, quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de PES 2016, de Pre-Evolution SAC 2016, grisados aqui com a série de Rumo Estrelato, fazer jogos contra o Real Sociedad e contra esse time aqui, mano, que é a FIFA World Cup semifinais aqui, já vamos entrar aqui no Mundial. Eu fiz esse jogo contra o PSV aqui, cara, eu gravei do nada, meu PC desligou, do nada, velho, e eu perdi a gravação, perdemos de 3x1, mano, tomamos uns gols idiotíssimos, mano, idiotas demais, cara, e aí rogou o sorteio da Champions, e aí a gente vai jogar agora contra o Real Sociedad e contra esse time aqui, né, se a gente passar, o próximo episódio já vai ser a final aí do Mundial, e eu vou trazer um jogo único, beleza? Então vamos sem perder tempo, já tá chuteiro tudo arrumado lá, vamos pra cima. Vamos que vamos, então, contra o Real Sociedad, vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo aí, e se a gente empatar alguma coisa, cara, provavelmente o Real passa a gente. Uma coisa que é bacana, eu passo pra lá, vai, a gente tem sido capitão com mais frequência, né, cara? Isso é uma boa, às vezes mesmo quando o Messi tá jogando, a gente ainda é capitão ainda. O Finesse na trave, que pecado, cara, e foi de longe esse, hein? Olha os caras naquela vacilada, o Finessezinha, a bola, nossa, a bola foi isso. Até agora 0x0, poucos, né, segundo tempo, hein? Passa de prima, já na lava. Nossa senhora, passamos pelo meio dos dois. Olha o Finesse, caramba, que lance, hein? Olha o contra-ataque, meu Deus, o cara chegou ali, um carrinho maroto. Passando, olha o Finesse, mal demais, cara. Talvez a última chance... Gol! No finalzinho, recebemos a bola ali, passamos, deu um totózinho, sem manter dando dinheiro, hein, ó. Caramba, passou. 1x0 pra salvar o time aí. Provavelmente Real Madrid vai vencer. É isso aí, 1x0. Vencemos, cara, é isso que importa. Aí os resultados, falei que Real Madrid também ia vencer, olha, tá vendo? Se tivesse vencido... 94 overall, caramba, aí sim, hein? Bom, a gente vai alterar agora a chuteira, né? Vai sair dessa 82 pra jogar com a 81, que vai ser essa azul aí, hein? Essa chuteira é a do Locatone, né? Vamos ver se vai dar sorte pra gente aí. Bom, vamos lá, então. Oxe, no Vicente Caldeiro. Ah, é um jogo meio neutro, né? Tá, então vai ser contra esse time aí. Deve ser o time da Ásia, que é o primeiro time sem a gente passar por ele. Então vamos disputar aí a final do Mundial de Clubes. E vamos ver com quem que a gente vai jogar, né? Se tivesse a gente jogar com São Paulo, cara... Com Corinthians, sei lá, com River Plate, não sei, faço a mínima ideia. Provavelmente vai ser um time argentino. Agora vacilo, marca! Marca, mano, marca, velho. Pelo amor de Deus, cara. Deixa o cara passar desse jeito, mano. Olha só isso, cara. Mano, não existe. Só com o Sérgio Ramos olhando, velho. Vai em cima do cara, velho. 1 a 0. Olha o Mundial aí no Pispácio, hein, cara. O Sérgio Ramos vai ter nem final, hein. Vai passando a batida. Nossa Senhora! Gol! Você é louco, jovem. A puxada, tiramos ali na velocidade e enchemos o pé no... Nossa, que golaço, cara. No ângulo. Deu nem tempo para os caras comemorar. Agora é com a gente, hein. Ajeitada. Messi. Já tocou para a gente. Já seguramos o Messi mais uma vez. Lançou para lá, para o Guibá. Olha o passe para o Ney. Quase chegou ali no Neymar, cara. Olha o passe. Nossa, muito forte o passe para o Messi. Mas vai, Messi. Dá para chegar ainda. Tem tudo envolvido. Caramba, mano. Tem tudo envolvido ainda. Meu Deus! Olha o vacilo! Ai, pró-evoluxo. Ai, pró-evoluxo, cara. Como o Piquet perde uma bola dessa, velho? Finesi! O negócio é o seguinte, mano. Ninguém vai comemorar gol, não, cara. Aqui é nóis, velho. Na corrida. Já passamos ali. Mandamos um finalzinho no canto. Sem chance para o goleirão. 2x2. Bom, 2x2. Pelo menos estamos saindo do empate aí. Vamos no segundo tempo tentar fazer alguma coisa a mais aí, né, cara. Para a gente conseguir, pelo menos, chegar na final, né, cara. Seria um desastre perder aqui, né. Vamos Ney, vamos Ney. Pô, Ney. Neymar está meio mal, hein. Olha, puxado. O Finesi mais uma vez na trave. Que pecado, cara. Gançamento quase, mas está bem pedido, hein. Olha a bola sobrando o passe. Vamos, Messi. Rapunei. Chuta, Rionel. Boa! Tá lá. A bola é escorada por Pogba. Na verdade, o cara escorou mal, cara. A gente ia mandar para o Ney lá na frente, ó. Pô, aí a bola foi desviada. Mas é, acabou sobrando no pé do Messi que bateu ali. Lançamento do Ney na frente. Pegamos. Vamos fazer mais um. Gol! A gente pediu, passou e não tocou. Aí eu fiquei impedido. Aí eu voltei. Quando já voltei, ele tocou, velho. Muito inteligente o Neymar. Dominamos. Puxamos ali. Finesi. Uh! Cantão sem chance. Guleirão. 4 a 2. Daí saiu o Lionel Messi para entrar. Luizito Soares. Provavelmente estaremos chegando na final. Engruzada. Agora vai ficar para o próximo jogo, hein. A gente fazer a final com uma partida só, hein. Sem cortes, né. E vamos para cima. Vamos que vamos. Nossa, de bom todo mundo. Inclusive vai ter o Soares. Puxamos. Olha o passo no meio. Uh! O cara chegando. Tira essa bola daí. Vamos lá, cuidado. Batida! Passou muito perto. Vai acabar, hein. Vai acabar. Estamos aí na final do Mundial de Clubs. Passamos. Vamos ver quem vai passar lá. Vamos ver quem vai passar do outro lado. O Juizão vai apitar, mas o Juizão não apita, não. Quero... Luizito, olha o passo no Ney. Vamos, Ney. Isso, mandou na frente. Olha o passo para o Luizito. Meu Deus! Vamos, Luizito. Vamos bater. É para acabar, velho. Vamos, mano. Gol! Gol! Que jogada aqui. Troca de passos. Tocou para o Ney. O Ney voltou para a gente. Isso, isso aqui sim, cara. Aqui nós constrói gol. Tocamos ali. Suárez bateu no cantinho, sem chance para o goleirão. 5x2. Todo mundo fez gol, cara. É isso aí, cara. Para quem achava que a gente não ia passar, aí, ó. O time jogou topzera. Ó, você está tirando, velho. Você está tirando que o Goiás ganhou a Libertadores, cara. Goiás ganhou a Libertadores e ganhou de 4x1 do Mazembe. Caramba, que Goiás é esse, velho. Então vamos jogar Barcelona e Goiás. Mano, que estranho, né, velho? Nada contra o Goiás, logicamente, né, cara? Mas é muito estranho ver um time como o Goiás realmente chegar lá, né? Que nunca chegou, né, cara? Então é isso aí, gurizada. No próximo episódio a gente vai jogar um jogo só. Mas o jogo vai ser inteiro, sem corte. Vai ser contra o Goiás aí pela final do Mundial de Clubs, beleza? É isso aí. Então vamos que vamos. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Não esqueçam daquele like favorito, daquela comentada. O que vocês acharam do Goiás aí? Top, né? Vou ficar isso aqui, então. Muito obrigado por todo o abração. Fui! Life is good!